Aqui no baile o clima tá gostosinho A ousadia desenvolve aos pouquinhos Ela sela, 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 sela Senta, senta, ela, 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 aqui, aqui Aqui no baile o clima tá gostosinho A ousadia desenvolve aos pouquinhos Ela sela, 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 senta Senta, ela, 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 aqui, aqui Aqui no baile o clima tá gostosinho A usadia desenvolve o futuro Ela senta, senta, senta Ela, aquela, aquela, aquela que Aqui no baile o clima tá gostosinho A usadia desenvolve o futuro Ela senta, senta Ela, aquela, aquela, aquela que Aqui no baile o clima tá gostosinho A usadia desenvolve o futuro Ela, 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 ela Aqui no baile o clima tá gostosinho A usadia desenvolve o futuro Ela, 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 ela Aqui no baile o clima tá gostosinho A lusadia desenvolve aos pouquinhos Ela senta ela aqui No bairro o clima tá gostosinho A lusadia desenvolve aos pouquinhos Ela senta ela aqui Aqui no bairro o clima tá gostosinho A lusadia desenvolve aos pouquinhos Ela senta ela aqui Aqui no bairro o clima tá gostosinho A lusadia desenvolve aos pouquinhos Ela senta ela aqui Ela quer por baixo, ela quer porzinho Ela quer por baixo, ela quer porzinho Ela quer por baixo, ela quer porzinho Ela, 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 ela aqui Aqui no bairro o clima tá gostosinho A lusadia desenvolve aos pouquinhos Ela, 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 ela senta ela aqui Aqui no bairro o clima tá gostosinho A lusadia desenvolve aos pouquinhos Ela, 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 ela senta ela aqui Aqui no bairro o clima tá gostosinho 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 Aqui no bairro o clima tá gostosa Obrigado.